Item de número 3, processos números 48500, 00, 0165 de 2015 e 48500, 006198 de 2014, resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, COELS, o relator diretor André Peptoni, e há um pedido de sustentação oral para este item. O contrato de concessão de distribuição número 1, de 1998, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da COELS, definiu 22 de abril de 2015 para a realização da 4ª revisão tarifária da concessionária. Na terceira reunião pública extraordinária da diretoria de 2015, que foi realizada em 6 de fevereiro, este colegiado instaurou a audiência pública 10 de 2015 por intercâmbio documental entre 12 de fevereiro e 30 de março e realizamos sessão presencial em 6 de março de 2015, visando colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão tarifária da COELS. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 87, de 2015, submeteu ao colegiado o resultado da 4ª revisão tarifária da distribuidora, consolidados após a análise das contribuições trazidas pela audiência pública 10 de 2015. E a resolução homologatória 1882 homologou, então, o resultado provisório da 4ª revisão tarifária periódica da COELS, as tarifas de energia, as tarifas de uso e sistema de distribuição e de outras providências. Definiu-se pela provisoriedade da revisão tarifária, tendo em vista a audiência pública 23-2014 não ter sido concluída a tempo de aplicar, naquela ocasião, as novas metodologias à revisão tarifária da COELS. Assim, a nota técnica 83, de 5 de abril de 2016, apresentou o resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica da COELS. Trata-se, portanto, das alterações na revisão tarifária homologada pela resolução 1882-2015, em decorrência da incorporação dos aprimoramentos metodológicos decorrente da finalização da audiência pública 23-2014. Tal resultado reflete ajustes no percentual de perdas regulatórias, no curso de administração, operação e manutenção, no curso anual de ativos, nas outras receitas e também no fator X. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então vamos... Há um pedido de sustentação oral. A sustentação oral que será feita pelo senhor Emerson Rubim, representante da COELS. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado à diretoria por essa oportunidade. E aqui temos a discutir, a gente queria trazer aqui para a reflexão, um único ponto da revisão tarifária, e importante pelo seu aspecto e também pelo seu impacto, que é o tema das perdas regulatórias que serão definidas aqui para a COELS. Bom, no ranking de complexidade socioeconômica, a COELS, já durante os vários ciclos de revisão tarifária, tem sido a empresa, em maior número das vezes, o benchmarking das demais distribuidoras, pois se encontra numa área, numa posição de alta complexidade, e praticando níveis de perdas não técnicas realmente muito baixos. O modelo, ele resulta que o benchmarking da COELS é a própria COELS. Ou seja, não há uma empresa mais complexa ou menos complexa, ou mais complexa que a COELS, com perdas menores do que ela. Entretanto, o resultado que nós estamos obtendo desse processo de revisão tarifária, é ainda uma goza no nível das perdas hoje praticadas pela COELS. Ela é decorrente das escolhas da metodologia, e principalmente porque há um limitador para a definição das perdas não técnicas, em 7,5%, considerando o nível médio de perdas medidas sobre o mercado de baixa tensão. Isso, associado a alguns outros fatores definidos no PRORETE, acabam levando com que o resultado de perdas regulatórias da COELS fique bastante abaixo do nível verificado no período do ano teste. Então, para um nível de perdas verificado em 12,5%, o reconhecimento regulatório, sendo o conjunto das perdas técnicas e não técnicas adotadas, produzem um reconhecimento de apenas 10,8%, com uma glosa de 1,6% de perda, muito mais de 10% do nível de perdas da COELS, e isso resulta de fato e praticamente um prejuízo ou não reconhecimento de custo de compra de energia da ordem de quase 40 milhões de reais anuais. E isso é bastante significativo quando comparado com os demais números da concessionária. E mais, ele também vai de encontro ao objetivo que se buscava neste quarto ciclo para perdas, reconhecimento de perdas regulatórias, que era justamente o de não penalizar as empresas que possuíam, que tinham práticas de perdas muito baixas, que é o caso da COELS. Então, apesar de buscarmos na metodologia uma definição de perdas condizente com a complexidade do mercado da COELS e o nível que ela pratica, o resultado final está longe de ser isso. Teremos um ciclo inteiro, se somarmos os quatro anos do ciclo, vamos chegar a mais de 60 milhões de reais de custos que não serão reconhecidos e terão que ser arcados pela remuneração. Um outro ponto interessante a ver, e é um dos itens que estão fazendo com que esse não reconhecimento seja cada vez mais expressivo, se a gente pegar aqui a variação das perdas totais entre o ano de 2010 e 2014, a gente observa um incremento das perdas totais em 0,9 pontos percentuais. Aqui, o que temos é que as metodologias definidas de perdas técnicas, elas são distintas entre os dois ciclos. Então, a gente hoje tem uma definição de perdas técnicas abaixo da do terceiro ciclo. Mas nós não podemos dizer com segurança que houve uma redução de perda técnica. porque o que estamos vendo um viés natural dessa metodologia é até uma redução de perdas. Isso verificamos para todas as aplicações que ocorreram praticamente. E mais, no âmago dessa discussão aqui, podemos ver que, apesar de buscarmos uma precisão, esse número de perdas aqui, ele ainda apresenta uma volatilidade razoável. Para nós, ou seja, utilizando a metodologia interna da COELSE, que é a mesma em todo esse ciclo, em todo esse período, desse aumento de 0,9, cerca de 0,4 a gente verificou em perdas técnicas. Ou seja, com a nossa metodologia, a variação de perdas técnicas nesse período aumentou 0,4. Ou seja, metade desse aumento seria a perda técnica. Entretanto, dado o fato de que a gente trabalha com duas metodologias diferentes, em dois períodos diferentes, e se assume que há uma redução da perda técnica, há, nesse período, um suposto incremento de perda não técnica. Como nós tomamos a média dos quatro anos para avaliar o nível de perdas não técnicas medidas, e depois, esse nível, ele é limitado a 7,5%, ele agrava esse distanciamento. Então, há um problema aqui, diretamente intrínseco, à definição e concatenação das metodologias, que ainda agrava aquele fato, levando à glosa que a gente demonstrou atrás. Bom, aqui é um outro tema, e aí, na verdade, é estrutural do mercado da COELSE, que é uma questão de relação medido e faturado, e essa coisa, ela tem oscilado, mas, ela define, na verdade, a estrutura de como o mercado se realiza, ou seja, o quanto de faturamento mínimo é aplicado à medição da perda, à medição do faturamento da empresa, e isso se altera pelo mercado, ou seja, como isso vai acontecendo. E aqui, novamente, a gente fica limitado pela média, a média prejudica, porque ela é maior do que o ponto em que a gente está hoje. E, por fim, dado que a gente está alcançando um resultado para a COELSE, que é absolutamente incondizente incondizente com a prática operacional, o nível de perdas verificadas na empresa, e também é incoerente com o que se pretendia buscar ao se definir perdas regulatórias para empresas com perdas baixas, e o fato de que a COELSE é o benchmark dela mesma, e, nesse caso, em geral, o que vemos no modelo é que, ao se encontrar uma meta, uma empresa que tem uma definição de perdas regulatórias, que seja a meta para uma distribuidora, se defina uma trajetória para que se alcance essa meta. Então, ainda que entendemos que haja grandes distorções na definição desse número de perdas regulatórias, no mínimo, e é o que a gente tem pedido nesse processo, é que se avalie a possibilidade de definição de uma trajetória das perdas não técnicas, partindo do que realmente acontece na COELSE no seu ano teste, a se atingir, ao final do ciclo, efetivamente, a perda definida saindo do modelo. Porque dá oportunidade, ao menos, à empresa de poder fazer algum tipo de avaliação de investimentos, seja para combate a perdas não técnicas e técnicas, a ver se economicamente é satisfatório e é condizente alcançar esse nível de perdas. Que é uma outra análise importante a se fazer, porque, quando se definiu um piso para as perdas dessas empresas, era justamente por se tentar encontrar um ponto no qual o benefício econômico de redução não alcançava o custo de fazer aquela redução. E aqui o que estamos vendo na COELSE é que estamos chegando a um ponto não definido por um benchmark, porque ele não existe, porque é ela própria, mas pelas limitações que foram criadas na metodologia. Então, o nosso pleito é que, no mínimo, a COELSE possa ter a oportunidade de ter na sua tarifa uma definição de trajetória para alcançar esse ponto que aqui foi definido. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COELSE foi calculado na nota técnica 83, que considera os aprimoramentos metodológicos decorrentes da finalização da audiência pública 23, fato que não ocorreu ano passado quando da apreciação do processo. Daí a razão de ter sido provisório a revisão tarifária. Então, são os seguintes. É o reposicionamento tarifário de 7,92%, ao se compararem, além dos custos de parcela A e B contidos nas tarifas, os que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro, componente T do fator X de 1,77, componente PD do fator X de 1,69, que será aplicado nos reajustes agora de 16 até 18, e perda de energia na redistribuição detalhadas na tabela 1, que foi o objeto da sustentação oral. Então, a tabela de perda regulatória, perdas técnicas sobre a energia injetada no reajuste 16,8 e 22, 17,8 e 22, e 18,8 e 22, e perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão 5,14, 5,14, 5,14 nos próximos processos tarifários. A tabela 2 demonstra a variação ocorrida entre os resultados promisórios homologados pela ANEL em 2015 e o definitivo. Então, nós temos na tabela e vamos passar aqui na parcelar. Então, no caso dos encargos setoriais, os encargos passam de 585 milhões para 587 milhões em decorrência da alteração do P&D e eficiência energética de 34,832 para 36,29 milhões em razão de a receita requerida da concessionária ser a base de cálculo desse encargo. Sobre as perdas, que é o ponto que exigiu maior análise nesse processo, com relação às perdas na distribuição, então, mais especificamente às perdas técnicas, essas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da Coelze, como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor de perdas técnicas de 8,11% em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiche e informado pelo SRD pelo Memorando 127 de 2016. Esse valor, quando ajustado para desconsiderar o mercado dos consumidores a 1, resulta no percentual de 8,22% sobre a energia injetada sem a 1. Salienta-se que, no cálculo provisório, em razão de as informações encaminhadas pela Coelze não terem permitido o SRD calcular as perdas na distribuição pela aplicação do método de estudo de fluxo de potência, foi adotado naquela ocasião o valor do cálculo realizado no segundo ciclo, conforme previsto no modo 7 do Prodiche, ou seja, de 7,82% em relação à energia injetada, excluída a energia injetada no nível de tensão a 1. A dificuldade da Coelze para o levantamento das informações para o cálculo de perdas decorreu, em certa medida, de problemas verificados na respectiva base de dados geográfica da distribuidora. Esses problemas foram apontados pela SRD e informados à fiscalização econômica e financeira por meio do Memorando 98, de 14 de março de 2016. Ressalta-se que as tratativas para o cálculo das perdas técnicas da Coelze tiveram início em 2014. Em linhas gerais, a Coelze apresentou inúmeras dificuldades para levantar as informações que lhe foram demandadas, solicitou a dilação de prazo e depois apresentou informações incompletas e inconsistentes, o que não permitiu sequer o início de análise pela regulação da distribuição. A distribuidora enviou à SRD, antes da instalação da audiência pública 10, três atualizações das informações para o cálculo das perdas em 30 de dezembro de 2014, em 12 de janeiro de 2015 e em 14 de janeiro de 2015. Após a audiência pública, a distribuidora ainda enviou outra base de dados em 16 de março de 2015. Em reunião realizada em 30 de março de 2015, o representante da Coelze reconheceu que a distribuidora não dispunha dos dados necessários para o cálculo das perdas por meio de estudos de fluxo de potência e que seria necessário mais tempo para o levantamento. Ressalta-se, todavia, que as distribuidoras são obrigadas a dispor de tais informações por força do regulamento desde 2011, quando a ANEL passou a exigir que as concessionárias mantivessem a informação do banco atualizado. Como o percentual de perda da Coelze foi considerado provisório, a ANEL solicitou novamente as informações em 2 de outubro de 2015. A exemplo das primeiras informações apresentadas, a distribuidora encaminhou a informação novamente inconsistente que impossibilitava o seu cálculo. Para corrigir erros apontados pela SRD, a Coelze enviou em 29 de janeiro de 2016 nova base de dados, na qual, todavia, foram identificadas inconsistências em 93 alimitadores, conforme detalhado na nota técnica 39 de 2016 da SRD. De início, a distribuidora rebateu as inconsistências apontadas pela área técnica e argumentou que as perdas técnicas poderiam ser calculadas por estudos de fluxo de potência. Em reunião realizada em 4 de março de 2016, a SRD demonstrou que os resultados obtidos para vários alimentadores da distribuidora indicavam inconsistências graves, que, em última análise, indicavam a existência de graves problemas nos dados informados. A superintendência solicitou à COELS que avaliasse os resultados para solucionar tais inconsistências. Em 7 de março de 2016, a SRD encaminhou à distribuidora correio eletrônico apontando os problemas identificados. Dessa maneira, a COELS encaminhou novamente outra base de dados para o cálculo das perdas técnicas, agora em 29 de março. Então, vocês vejam que a tratativa é extensa e começou em 2014. É salida com a empresa para ter a base de informação correta para calcular a perda. Ao analisar a mais recente base de dados, a SRD identificou nova inconsistência ainda não observada em 147 alimentadores, que corresponde a 26% dos alimentadores da COELS para os quais foram calculadas as perdas. Nesse circuito, notou-se que as perdas técnicas somadas à carga conectada ao circuito ultrapassavam a energia injetada no mesmo. Por considerar que não haveria tempo hábito para nova correção nas informações pela concessionária, haja vista a proximidade da data da revisão da COELS, a SRD para obter a melhor estimativa possível para as perdas nesses circuitos, utilizou o percentual médio das perdas obtidas nos demais alimentadores. Obteve, portanto, o percentual de 8,11% sobre a energia injetada. As perdas não técnicas, por sua vez, são definidas com base na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no circuito anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançadas pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que têm o desempenho melhores. A Coelci argumentou que, pelo fato de ser considerada empresa benchmark para outras empresas, não deveria ser glosada no repasse tarifário as perdas elétricas. Enfatizou que o resultado da aplicação da metodologia prevista do ProRet implicava em glosa de perdas elétricas da ordem de 1,5 ponto percentual em termos de energia injetada. A distribuidora solicitou que fosse considerada excepcionalidade no cálculo previsto no submódulo 2.7 de apuração da relação entre as perdas não técnicas medidas e a faturada, o qual prevê o uso da mediana das relações anteriormente observadas entre 11 e 14. A concessionária afirmou que, ao longo do tempo, a relação entre as perdas medidas e faturadas vinham caindo devido ao aumento do consumo médio das famílias, que teriam sido influenciados por questões conjunturais de clima, economia, calendário de faturamento e outras. E, por essa razão, solicitou que a relação passasse a ser calculada com base na mediana de períodos mais recentes, de 12 a 14, uma vez que as relações de anos anteriores tenderiam a não mais se repetir. Requereu também que fosse excepcionalizada a forma de apuração dos valores medidos, dos valores médios de perdas não técnicas praticados pela concessionária, em desacordo com o estabelecido no submódulo 2.7 e, segundo a distribuidora, o índice pluviométrico de 2011 foi 23% superior ao esperado, o que explicaria o fato do índice de perdas ter atingido o seu menor valor de 6,8% naquele ano. Por essa razão, entendeu que esse ano deveria ser excluído do cálculo da média das perdas, por ter sido atípico de baixas perdas não técnicas por fatores externos à gestão da concessionária. Por entender que apresenta baixo nível de perdas em áreas de elevada complexidade socioeconômica, a Coelci também solicitou que fosse excepcionalizada a perda regulatória ser considerada na revisão, para que a cobertura fosse igualada com as perdas efetivamente praticadas entre abril de 14 e março de 15, período de referência do cálculo da revisão. E sobre o fato de a distribuidora ser considerada benchmark para outras empresas e ainda assim ter parcela de suas perdas gozadas, a SGT esclareceu que isso ocorre porque na análise de definição das perdas, a concessionária também era comparada com seu próprio desempenho histórico. Desse modo, nos casos em que a distribuidora vem apresentando trajetória ascendente das perdas, que é o caso da Coelci, a empresa está sujeita a não ter o repasse integral das perdas praticadas. A justificativa para tanto é que se no ano passado recente a distribuidora, que se no passado recente a distribuidora praticou perdas menores, espera-se que o patamar anteriormente praticado possa ser novamente alcançado. Esse procedimento está em consonância com os preceitos do regime da regulação pelo preço, quando ao final do ciclo os ganhos de produtividade são levados em consideração para a definição dos novos parâmetros regulatórios. O resultado da aplicação da metodologia do quarto ciclo é ponto de partida de 7,50% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão medido. Em termos de mercado de baixa tensão faturado, esse percentual corresponde a 5,14%. O percentual de 7,5% é obtido inicialmente calculando o mínimo entre as perdas médias praticadas pela COELC de 7,98% e a meta estabelecida no terceiro ciclo de 5,98%. Como resultado dessa etapa tem-se a meta do terceiro ciclo de 5,98%. Também foi considerado que as situações em que o resultado da análise anterior resulta em percentual menor que 7,5%, a metodologia aprovada para o quarto ciclo prevê o piso então de 7,5% para o cálculo do ponto de partida de modo que é atenuado o ponto de partida da COELC em benefício da concessionária. Esse piso deve-se ao fato de ter ficado estabelecido na aplicação da metodologia do quarto ciclo que para as empresas de grande porte praticando o patamar de perdas inferior a 7,5% não haveria o estabelecimento de trajetória de perdas por ser considerado percentual adequado para essas empresas e com efeito se a ANEL entende como nível aceitável o patamar de 7,5% não caberia a utilização da meta do terceiro ciclo como ponto de partida nos casos em que ela é menor do que 7,5% sem que fosse garantido ao menos o piso estabelecido. Portanto, senhores diretores o primeiro ponto a se ressaltar é que a concessionária não teve o repasso integral das suas perdas médias pelo fato da meta do terceiro ciclo apontar que a distribuidora praticou perda inferior e como tal esse desempenho passado serve como referência para a definição da nova trajetória e o gráfico 1 demonstra a evolução das perdas não técnicas da COELC desde 2003 então a gente observa sobre o que diz respeito a perda não técnica medido uma redução de 2003 até 2009 depois uma elevação pequena até 11 e aí começa a crescer novamente em 12 estabiliza em 13 14 cresce um pouquinho em 15 a meta do terceiro ciclo correspondeu ao mínimo histórico obtido pela concessionária que foi em 2009 6,5% sobre o mercado de baixa tensão faturado que ao se considerar a atual relação de medido e faturado corresponde a meta de 5,98% poderia não ser questionada a possibilidade de se desconsiderar a meta do terceiro ciclo para análise da definição do ponto de partida ocorre que o nível regulatório do ano anterior deve ser levado em consideração para definição de percentuais regulatórios subsequentes sobre pena de aumentos tarifários expressivos e de continuidades regulatórias Outro ponto a destacar é que a despeito da meta do terceiro ciclo indicar a possibilidade da empresa voltar a praticar as perdas observadas em 2009 a distribuidora foi beneficiada com o atual entendimento anel de se estabelecer piso para o ponto de partida de 750 pelas razões explicadas anteriormente esse passo adicional na prática teve como suavizar o efeito de meta muito rigorosa ter sido aplicado no terceiro ciclo estabelece-se ainda que apesar da glosa de 1,5 ponto percentual apontado pela concessionária o percentual de perdas não técnicas reconhecidos no atual processo tarifário é superior ao admitido no ciclo anterior a menor cobertura das perdas elétricas totais é explicada pela redução das perdas técnicas regulatórias em comparação com o ciclo anterior conforme demonstrado no gráfico 2 e sobre a solicitação de se excepcionalizar o cálculo da relação entre as perdas medidas e faturadas frisa-se que não há meios por parte da ANEL de constatar que a relação verificada em 2011 não é mais válida pelo fato do alegado aumento do consumo da família por questões conjunturais de clima economia faturamento e outros a SGT também atendeu entendeu que o uso do valor mediano das relações verificadas em intervalo de tempo de 4 anos corresponde a melhor opção disponível de apuração por não usar dados extremos que poderiam distorcer a análise e pela mesma razão não se recomenda acatar a solicitação da concessionária de excluir 2011 do cálculo das médias das perdas não existe meios para se atestar se de fato o mínimo histórico de perdas observadas em 2011 decorreu da pluviometria maior que ocorreu no ano e não da efetiva gestão da distribuidora diante desse quadro a opção mais adequada é o de apurar os valores médios conforme a regra vigente que considera médio de 4 anos e o gráfico 3 utilizado pela empresa para ilustrar o efeito da pluviometria nos patamares de perdas não técnicas também ilustra a dificuldade de se estimar esse efeito sem o cruzamento das informações de gestão da concessionária e segundo a SGT interpretação possível seria que a correlação entre pluviometria e perdas não é tão direta pois em 2011 quando a pluviometria foi atípica em relação a 2010 houve apenas redução de 0,3% nas perdas quanto ao pleito da COELC para que o ponto de partida fosse estabelecido a partir das perdas praticadas pela empresa entre abril de 14 e março de 15 o que corresponderia a 10,82% se atualizando as perdas técnicas regulatórias em vez do patamar de 7,50% obtido conforme regra estabelecida no submodo 2,7% a SGT observou que era fato que no caso da COELC não se identificou outra empresa benchmark para o cálculo de suas perdas regulatórias isso contudo não excluía a possibilidade de compará-la com seu próprio desempenho histórico o que já era feito de modo indireto pela metodologia vigente no submodo 2,6% do PRORETE e conforme explicado anteriormente a empresa não teve o repasse integral das suas perdas médias segundo a metodologia aprovada no quarto ciclo no percentual de 7,98% pelo fato de o desempenho de 2009 meta do terceiro ciclo ainda ser utilizado como referência para o estabelecimento da nova trajetória a SGT explicou que a diferença entre 7,98% e 10,82% decorreu do aumento das perdas não técnicas da concessionária nos últimos anos que conforme se observa do gráfico 4 se situava acima da média de 8,42% de tal forma mesmo que o resultado da metodologia fosse o repasse integral das perdas médias não caberia o repasse do último valor praticado pela concessionária haja vista que é de se esperar que a empresa possa reverter o último aumento das perdas e aqui nós trazemos o gráfico das perdas não técnicas medidas ademais senhores diretores destaca-se que houve aumento do nível regulatório de perdas para esse ciclo de 5,98% para 7,5% sobre o mercado de baixa tensão medido e se o pleito fosse acatado não haveria incentivo regulatório significativo para a concessionária diminuir o seu nível real de perdas nesse sentido conclui-se pela não pertinência do pleito da concessionária a tabela 3 sintetiza o cálculo das perdas não técnicas para a coelce então está lá a meta do terceiro ciclo faturado é 3,62% a diferença entre o médio faturado a mediana dos quatro últimos anos é 2,36% a meta do terceiro ciclo medida é 5,98% e a média do histórico medida 7,98% portanto o ponto de partida ao máximo é o 7,5% então seriam essas considerações sobre perdas agora vamos para a parcela B a parcela B os custos são administrados pela distribuidora e o objeto no qual se opera então a metodologia das revisões sobre os custos operacionais a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre as concessionárias para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifado e no caso da COELSE a cobertura de custos operacionais presente na tarifa é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras como resultado foi estabelecida a trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que ao final dele os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo como a aplicação da metodologia resultou em redução dos custos operacionais da COELSE de menos 1,59% ao ano não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento quanto a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou em relação superior a 120% e desse modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente o resultado final da análise foi custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa contribuindo para a redução em menos 0,3% sobre as receitas irrecuperáveis nós temos que o valor das receitas irrecuperáveis a ser considerado no processo da revisão tarifária é composto por duas parcelas a parcela associada aos encargos e a parcela relativa aos demais itens de receita da distribuidora e que o cálculo do valor da parcela relativa aos encargos setoriais é feito a partir do nível de receitas irrecuperáveis da própria concessionária o objetivo é calcular os custos com encargos setoriais da forma mais precisa possível considerando inclusive o montante que é faturado e não recebido pelas concessionárias os níveis de receitas irrecuperáveis de cada concessionária são reconhecidos desde que não superem os limites estabelecidos no submódulo 2.2 do PRORETE e para a parcela de receitas irrecuperáveis relativa aos demais itens da receita são definidos dos percentuais regulatórios específicos para cada empresa por classe de consumo os percentuais regulatórios são baseados no desempenho das distribuidoras que são comparadas conforme sua posição no ranking de complexidade socioeconômica da área de concessão e a tabela 4 resume o cálculo do valor de receitas irrecuperáveis a ser considerado no processo de revisão tarifária segregando em suas duas parcelas uma relacionada ao encargo setorial e outra relativa ao restante da receita que dá um total de 0,89% e sobre o custo anual de ativos nós temos que o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória além do custo anual das instalações móveis e imóveis a primeira corresponde a remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados então o cálculo desses dois itens permaneceu o mesmo exceto pela remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que contribuem para o aumento de 20 milhões e 51 mil reais aproximadamente observado a remuneração do capital o custo anual então das instalações móveis e imóveis também denominado de anuidades refere-se aos investimentos de curto período de remuneração tais como os realizados em hardware software veículos e toda a infraestrutura dos edifícios de uso administrativo e os ativos que compõem então a base de anuidade regulatória não são considerados no ativo imobilizado em serviço que comporá a base de remuneração esses ativos são determinados com uma relação do AIS e calculados por meio de fórmula cujos parâmetros foram revistos conforme os dispositivos da resolução 686 de 2015 que aprovou o submódulo 2.3 do PRORET a nova versão ensejando então um aumento de 20 milhões 819 mil e 503 nas anuidades e sobre as outras receitas como a atualização do submódulo 2.7 PRORET o percentual de receitas provenientes dos itens outras receitas a ser revertido a modificidade tarifária foi revisto assim como sua tipologia e tais modificações ensejaram o recalculo que contribui para a redução de 10 milhões e 100 mil reais na receita requerida da concessionária e sobre o fator X então nós temos aqui o componente PD que o objetivo estimar os ganhos do potencial de produtividade da distribuidora em função da propriedade média do setor foi estabelecido em 1.69 o componente T a ser considerado os reajustes subsequentes da COELS foi estabelecido em 1.77 e que o Q será definido nos processos tarifários então desse modo o fator X a ser considerado reajustes da COELS será de 3,46 que deverá ser somado ao componente Q e sobre a subvenção da CDE descontos na tarifa nós temos que o valor de 21.634.538,62 que é o estabelecido e que contemplou também o ajuste referente à diferença entre os valores previstos realizados no período de abril de 14 a março de 15 assim no processo do reajuste tarifário de 16 da COELS também será considerado o ajuste referente à diferença entre abril de 15 e março de 16 e sobre os efeitos dessa revisão tarifária nós temos que a aprovação das alterações propostas com o aumento na receita requerida da concessionária com destaque para a parcela B da concessionária implicará o reconhecimento de componente financeiro positivo a ser considerado no próximo processo de reajuste da COELS assim senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 485000061982014 de 34 e o outro da qualidade o 48500001652015 de 61 em especial na nota técnica 83-2016 voto pela aprovação do resultado da quarta revisão tarifária periódica da COELS na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COELS a vigorar a partir de 22 de abril que representa um reposicionamento tarifário de 7,92 ao se compararem além dos custos da parcela A e B contidos nas tarifas o que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro fixar a tarifa de uso sistema de distribuição e a tarifa de energia fixar o PD e o componente T do fator X fixar o referencial regulatório de perdas conforme a tabela perda técnica 8,22 e perda não técnica 5,14 é o voto em discussão bem aqui então só para enfatizar que estamos falando de uma de uma definição da revisão de 2015 que tinha sido lá deliberada e ficado em caráter provisório dado que a metodologia não estava não foi aprovada em tempo de processar o processo em caráter definitivo essa questão da apuração das perdas técnicas como foi relatado agora nós estamos revisitando o processo para tornar definitiva com os ajustes aqui encaminhados a revisão de competência de 2015 e que a diferença portanto não estamos falando aqui de um processo da competência de 2016 é lá o processo da competência de 2015 que essas diferenças serão apuradas em função do que foi provisoriamente definido lá em 2015 e o que agora está sendo aprovado como definitivo será capturado no processo aí se o processo de competência de 2016 será proximamente deliberado na próxima reunião pela diretoria que aí é o processo de 2015 então aqui é a revisão tarifária lá de 2015 melhor dizendo o próximo é 2016 o processo de 2015 que está tornando definitiva a revisão aí eu não sei se me escapou aqui mas o que nós estamos então aqui encaminhando é no sentido de que aquele reposicionamento seja de 7,92 e o que à época nós deliberamos em caráter provisório era quanto? tem isso essa informação aqui? pegar aqui era 4,5 né? 4,5% é, está aqui eu peço para botar a tabela 2 tabela 2 né? está abaixo do parágrafo 7 então ali nós temos o impacto da revisão provisória 4,5% impacto na revisão final 7,92% certo então houve provisoriamente lá em 2015 a definição preliminar e agora está tornando definitiva então quer dizer esse como ela não evidentemente não cabe reprocessar o valor que foi cobrado na época ela tem direito agora um financeiro diferente que será que irá repercutir no próximo processo tarifário né? e portanto agora em caráter definitivo o que está sendo encaminhado é esse efeito da revisão de competência de 2015 de 7,92% é isso ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a deputada decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COELS a vigorar a partir de 22 de abril de 2015 eu acabei de explicar então ela tem vigor lá desde 2015 que representa um reposentamento tarifário de 7,92% ao se comparar além dos custos da parcela A e B contidos nas tarifas os que foram acrescidos da RTE mediante componente financeiro também fixar as tarifas de uso sistema distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e ao usuário da COELS fixar o componente PD do fator X em 1,69% fixar o componente T do fator X em 1,77% também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2016 a 2018 conforme tabela aí que ou seja as perdas técnicas sobre a energia injetada de 8,22% nesse horizonte de 2016 a 2018 respectivamente ao processo tarifário serão consideradas e as perdas não técnicas de 5,14% também para o mesmo horizonte próximo item a 2018 o o o o o Obrigado.